Ó, eu vou no banheiro, não vem não, eu vou no banheiro, eu preciso ir no banheiro Ele não deixa? Não deixa ir no banheiro, eu vou no banheiro Deixa o papai Eu preciso ir no banheiro, deixa o papai no banheiro Ó gente, não é só a mãe que tem dificuldade de ir no banheiro, viu? Vem Ó, eu preciso ir no banheiro Vamos com a mamãe, vem Vai Aí, dá tchau pro papai Ó, o papai precisa, o papai precisa fazer cocô Deixa ir no banheiro Meu Deus do céu Me ajuda, Bela Vem Quando você precisa, eu ajudo Deixa o papai Vamos lá, vamos passear Ai meu Deus Já já o papai vem Pai, eu vou até ali com ele Tchau Fica aqui Tá, coloca ele no chão Ó É rapidinho, o papai vai no banheiro Papai Ó Ai, ai, ó Tchau Graças a Deus Tchau Tchau Deixa o papai no banheiro Deixa o papai no banheiro Tchau.